Como fotografar um monumento? Um monumento é um bem material de valor histórico e cultural. No contexto do Wiki Loves Monuments, suas fotografias ajudam a contar e a preservar a história desses monumentos. Pesquise a localização e os arredores dos monumentos que deseja fotografar. Você pode utilizar câmeras fotográficas e acessórios ou até mesmo celulares para tirar suas fotografias. Tente fotografar utilizando luz natural e experimente com a composição e ângulos do monumento. Lembre-se de ativar o registro das coordenadas geográficas do seu aparelho para metadados mais completos das suas fotografias. Fotografe o máximo de detalhes que puder, como as placas de inauguração, placas indicativas da localização do monumento, detalhes arquitetônicos e estilísticos, até mesmo a entrada e a saída do monumento, se houver. Se você tiver um drone e o ambiente permitir, você pode registrar uma fotografia aérea ou panorâmica do monumento. Se possível também, fotografe o monumento em diferentes horários do dia e da noite e em diferentes estações do ano. Fotografe o entorno e o interior do monumento sempre que possível para registrar a vista a partir dele. Anote ou registre os nomes dos monumentos que fotografou para facilitar o processo de identificação e carregamento no Wikimedia Commons. Fotografe. 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 Fotografe.